Dom Júlio Acamini presidiu missa de encerramento das atividades de 2024 da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Núcleo Sorocaba. A celebração foi na Capela Padre Pio e marcou o encerramento do ano da Associação dos Dirigentes Cristãos do Empresas ADCE Núcleo Sorocaba. O ato litúrgico foi presidido por Dom Júlio Acamini e teve a presença de crianças do Centro Familiar de Solidariedade Rainha da Paz. O arcebispo de Sorocaba abençoou as crianças e participou da entrega de livros infantis de evangelização e de panetones às crianças. Durante a missa, os associados e diretores da ADCE participaram da liturgia com as leituras da Palavra e da Sagrada Comunha Eucarística e ao final da missa foi realizada a entrega de presentes para as crianças.